Salve a todos com a paz do Senhor, nós estamos felizes por essa oportunidade que nos consegue o Senhor. Estamos na casa de Deus, já na noite do sábado, praticamente nas últimas horas dessa semana que Deus nos deu, Deus de livramento, de bênção e aqui a gente poder estar adorando a Deus nessa hora, junto com os nossos irmãos e com o nosso irmão Alexandre, que comemora mais um dia aí do seu de vida, nós ficamos felizes, nós estamos todos os dias voando praticamente juntos, caminhando aí na batalha e sabemos que Deus é o nosso Senhor, como diz o salmista, o salmo vindo, nos confinar, outros se cavar, mas nós não, nós fazemos menção ao nome do Senhor, e essa confiança, essa certeza nos dá oportunidade, meu irmão Joel, na nossa jornada, na nossa caminhada, aquilo que ninguém acredita, nós cremos no impossível, nós temos uma visão aberta, nós não olhamos para baixo, nós olhamos para cima, o nosso socorro vem de Deus, a nossa esperança ao Senhor, nós não acreditamos nesse mundo, nós acreditamos no Deus do céu. Agora, agora, o povo eu vinha da minha casa ali, com a minha companheira, olhei para a rua 14, olhei para a rua 15, que há três anos era uma vergonha para nós, e aí nós conversávamos no carro e dizíamos, quantos campanhas fizemos a Deus, pastoras? As coisas aqui, a gente já sabe disso, não acontece por acaso não, não acontece por força humana não, nós colocamos o projeto embaixo do joelho, levamos para os montes, levamos para a nossa geração, o Deus do céu, ele abre porta onde eu tenho, ele traz a realidade dos somos, essa é a nossa terra, e nós temos isso resultado, aí a gente anda por aí, com outros locais, pessoal, o que é isso? Com toda crise, vocês tem obras e obras e obras, é porque nós não confiamos no homem, nós não buscamos recurso humano, nós buscamos no céu, no céu, é madrugada essa boa aí, que eu saio em cima do terraço e cheio da mão do mar pro outro, e não a Deus, pra ele virar o petiveiro, pra ele não dar o prato, louvado seja o nome do Senhor, por que estou falando isso aqui? Porque é que o pastor é um chão, que sabe essas demandas, tem coisas que passaram, passou sério, tem coisa que é loucura, tem coisa que a gente faz, se a gente pode falar, se não os outros falam que a gente é duro, mas aqueles mais chegados, sabem muito bem, eu quero deixar aqui pra felicitação, do meu pastor e irmão Alexandre, feliz aqui ver sua mãe, a irmã, tantos anos que a gente tem a caminhada nesse mundo, passa tudo, mas quem serve a Deus fica de pé, firme, feliz, alegre, porque sabe quem tem o Cristo, louvado seja o nome do Senhor, vou deixar aqui um salmo, pra meditação, salmos 37, louvado seja o nome de Jesus, o salmo 37, no mesmo número, louvado seja Deus, salmo 37, e 37, a parte B, que diz assim, nota o homem sincero, e considera o ré, porque o fim desse homem, é de paz, agradeço a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, roga a oração da igreja, ao meu favor. As palmas que eu ando no nome do Senhor, e o 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 Senhor, quero deixar o popular também pra nós, e pra eles andam, na estrada do Senhor,